E está internada no Hospital da Criança de Rio Preto, a menina de um ano de idade que se afogou na piscina de uma chácara neste domingo. A família estava reunida no local para assistir a um jogo de futebol. A repórter Melissa Alcântara está em frente ao hospital e ao vivo tem as informações para a gente. Melissa, ótimo dia para você. Qual é o estado de saúde da criança? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo a assessoria de imprensa aqui do Hospital da Criança e Maternidade, que funciona junto ao Hospital de Base de Rio Preto, a criança segue internada na UTI da unidade em estado grave, Casa Grande. E de acordo com o boletim de ocorrência, essa menina teria entrado na piscina, nessa chácara, enquanto os pais estavam ali reunidos, distraídos, assistindo a um jogo de futebol. E segundo os relatos, os depoimentos prestados à polícia, essa menina teria ficado pelo menos 3 minutos embaixo d'água. Quando ela foi retirada do local, ela foi então levada até a UPA da região norte e de lá trazida aqui para o Hospital da Criança. E a nossa torcida agora é para que ela tenha uma pronta recuperação, não é mesmo? E o alerta para os pais para não tirarem os olhos dos filhos, os responsáveis também em relação às crianças, um instante sequer, porque como a gente vê, um minuto é suficiente para acontecer uma tragédia, não é, Casa Grande? Exatamente. Você pode falar até melhor do que eu, né, Melissa? Você é mãe, tem criança pequena dentro de casa e sempre que tem ali qualquer tipo de descuido pode ser perigosíssimo, né? Com certeza eles querem se aventurar, não tem medo, tanto de piscina quanto locais onde eles podem cair, se cortar, se ferir. A gente realmente que não pode tirar os olhos, ficar sempre em cima, ensinando, mas em cima com certeza o tempo todo para evitar que situações como essa aconteçam.